E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esse guarda-chuva aqui é o Limited Grátis agora no Roblox. Ele tem 10 mil de estoque, tá? Por enquanto saíram 3.788, pessoal, então ainda tem estoque. Quando chegar aqui, ó, em quantidade vendida a 10 mil, ou aqui, né, do ladinho do 10 mil aqui em zero, é porque já esgotou, tá? É nesse mapa aqui, ó, o Walmart descoberto, pessoal. Contas menores de 13 anos não vão conseguir estar entrando, tá? Então, gente, vai tá entrando aqui, ó, vem começar, tá? Se é a primeira vez de vocês, gente, aqui no mapa vai tá vindo pra cá, ó, vem aqui e aqui vai tá o carrinho. Vocês precisam tá fazendo o tutorial, tá? Aperta E aqui pra pegar ele, aperta F, gente, pra tá equipando. Aí vai tá vindo nessa mola, pula nela e vai entrar aqui no departamento, tá? Pra tá completando, certo? O que vocês precisam fazer, gente, se não é a primeira vez de vocês aqui no mapa? Primeiro de tudo, ó, vem aqui no símbolo do Walmart, tá? Vem aqui na bússola, vem aqui no guarda-chuvinha, ó, e tá aqui, ó, né, nascer do pôr do sol, gente. Tá aqui, ó. O que nós precisamos fazer, ó? Eita que tá bugado aqui. Deixa eu colocar de novo, às vezes buga, tá? Ó, tá aqui, ó. Nós precisamos tá pulando, gente, numa distância, né, de 10 mil de altitude, usando o carrinho equipado, né, com dois ou mais acessórios. Tá, Flor? Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, vocês precisam de moedinhas, tá, gente? Essas moedinhas que ficam pelo mapa, beleza. Como que vocês conseguem fazer essas moedinhas, gente? Vindo aqui, ó, nos departamentos, tá? Entra aqui, certo? E aí, pessoal, se não tá fazendo as missões aqui, né? Ó, vem aqui em nomear, ó. Eita que tá carregando tudo aqui. É um mapa pesado, tá, gente? Vem em nomear, vem aqui em nomear. Vem aqui, tudo bem, tá? E vai tá abrindo pra vocês aqui os jogos e itens. Se você vem aqui, ó, dá joinha. Vem aqui, ó, e favorita, tá? Tá, salva aqui, ó, no departamento, dá joinha e tudo. E aí, vai tá ganhando moedinhas aqui. As moedinhas ficam aqui do lado direito da tela. Pode ver aqui que eu tenho, né, 5.098. Aí, vai tá ganhando essas moedinhas, tá, gente? É basicamente assim que vocês ganham as moedinhas, tá? Então, vamos lá, né? Se você tem a moedinha, tudo. Ai, Flor, eu tenho tudo aqui. Não preciso de mais nada. Beleza. Vem aqui no símbolo, né, do Walmart de novo. Vem aqui nesse carrinho, ó, personalização, né, do carrinho. Clica aqui. E aqui, nós vamos tá personalizando com duas coisas, ó. Vem aqui, por exemplo, colocar uma roda. Então, vai tá comprando aqui, por exemplo. Vou pegar essa rodinha aqui, ó. No caso aqui, não sei se a pessoa, como ela já tem... Não, gente, na verdade, tem que tá possuindo mais, tá? Mesmo que você já tenha aqui personalizado, ó. Vem aqui em comprar. Clica aqui, ó, e coloca em comprar. Aí, vai tá clicando de novo aqui pra tá equipando, ó. Pode ver que eu tô equipando aqui do lado direito, tá? Aí, vai tá pegando mais alguma coisa, ó. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu vou tá colocando aqui no meu, gente? Tá colocando esse planador aqui, ó. Vou comprar ele com 250 de moedas. Então, basicamente, vão tá precisando aí de 500 moedinhas pra isso, tá? Vem comprar. E clica de novo aqui no item pra tá equipando. Equipou dois, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui no símbolo do Walmart. Né? Vem aqui nas missões. Vem aqui o GC gratuito. Né? Bom, gente. Não tá aparecendo aqui. Mas, assim. Tem que tá, gente. Aqui, ó. Com dois itens equipados. Então, pode ser assim. Eu acho que, talvez, se você já tiver equipado aqui de outras missões, talvez funcione. Como se não tá vendo, né? Se tá funcionando ou não. Se não tá fazendo o seguinte. Vai tá colocando o carrinho na mão de vocês. Apertando o F, tá, gente? Aí, vão tá vindo, galera, pra cá. Nós precisamos tá pulando, ó. Vocês pulam. Então, aperta aqui, ó. Espaço. E pressiona a barra de espaço, tá? Pra tá pulando aqui, ó. Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, né? Em missões, ó. Como vai tá contando um pouquinho pra mim. É bem pouquinho aqui que contou. Porque eu pulei bem baixinho, né? Deixa eu tá vindo aqui, ó. Vem na mola, gente. Que é mais GG, ó. Então, ó. Pulou. Aperta espaço, ó. Pra tá descendo bem devagar. Tá? Pra tá pegando aí muito mais tempo, né? De voo, tá, pessoal? Fica aparecendo um monte de coisa na tela. Que misericórdia. Então, ó. Vamos descendo assim. Ó, desceu. Ok? Deixa eu tá mostrando pra vocês agora, né? Que tá indo aqui, ó. Ó, já foi 3%, né? Então, quando eu chegar aqui em cima. Do lado direito, aqui em cima. 10 mil de 10 mil. A gente vai tá completando. Então, basicamente, é só ficar aqui, ó. Na mola, né? E pressiona espaço pra tá voando, tá, gente? Tem que tá aí com o carrinho equipado. Aperta F, então. Eu vou tá fazendo aqui e já volto com vocês, beleza? Ah, gente. E lembrando, se vocês não tiver aqui, né? Não fizer esse processo de equipar os dois itens no carrinho, não vai tá funcionando. Aí não adianta pular, voar e não sei o quê. Porque não vai contar. Precisa tá equipando. Pode ver que pulando aqui eu já ganhei também algumas moedas, né? Então, assim. Tem que tá colocando esses dois acessórios no carrinho, né? Pra depois fazer essa missão aqui de saltar. Senão, não vai contar. Depois não adianta. Ah, tia Flor, não deu certo. Não deu certo porque não fez o passo a passo. Então, faz o passo a passo tudo certinho que vai ser GG, tá? Lembrando que só vai conseguir, né, gente? Se ainda tiver estoque. Porque o Limited, ele tem um limite aí, né? De estoque, né? O Limited e o GC. Então, assim. Acabou aqueles estoques. Acabou aquelas cópias. Não tem mais o item. Aí só vai conseguir comprar na revenda, tá? Que depois de 30 dias que dá pra tá revendendo aí quem tem premium, beleza? Ó, pessoal. Tô aqui, ó. Quase terminando, tá? Então, gente. Eu levei mais ou menos aqui 10 minutos, ó. Pra tá fazendo até aqui, ó. Então, vocês vão levar aí mais ou menos esse tempo, ó. Pra tá completando tudo, tá? E assim. Lembra-se de planar. Pode ver. Eu completei. Tá? Coloca aqui se tá bem. Aí, gente. Eu sempre deixo aberto ali pra eu acompanhar, né? Minha evolução. Então, sempre planem, gente. Aqui, ó. Pra dar certo. Se você só pular assim, ó. Só deixar pulando assim não dá certo. Tem que apertar e segurar o espaço pra ficar planando, tá? Pra dar certo, ó. Aí, pessoal. Vem aqui em missões, tá? Vem aqui no guarda-chuvinho GC. Nascer do Sol Parasol, né, gente? Aqui. E vem aqui e clica aí pra tá reivindicando o item totalmente grátis, ó. Pronto, vai tá descendo pra gente. Ok? E vamos tá comprando aqui, ó. Totalmente grátis, tá? Então, pegue enquanto ainda tem estoque. Cerca de 10 minutos pra você estar pegando o item, tá? Vou tá mostrando pra vocês no meu inventário. Ó, galera. E fica aqui, ó. Em acessórios de costas, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!